A Pedra Sou do sertão, sou bem degol Do leito seco eu sou estir Conselheiro eu vi Erguendo o arraiar Aí eu vi o juízo final A Pedra que caiu do céu E virou peça de museu Que ardeu em grande fogaréu Mas que sobreviveu Sou eu A Pedra que furou o chão E assanhou um bacharel Faz cada grande explosão Eu conquistei Dona Isabel Fui do Imperador Bibelo astral Marco da ciência nacional Sou a Pedra Quem tombou As doces juntas de boi Coração desempedrou Quando meu destino foi Conhecer a desrazão Dessa terra o desvario Eu me aferro em oração Pelo Brasil A Pedra A Pedra que caiu do céu A Pedra que nasceu do pó E virou peça de museu Que ardeu em grande fogaréu Que ardeu em grande fogaréu Marco da ciência nacional Sou a Pedra que tombou As doces juntas de boi Coração desempedrou Quando meu destino Quando meu destino foi Conhecer a desrazão Dessa terra o desvario Eu me aferro em oração Pelo Brasil A Pedra que caiu do céu Sou a Pedra que nasceu do pó Sou a Pedra que furou o chão Sou a Pedra que furou o chão